E aí pessoal, o último sobrevivente aqui Então vamos lá, vamos dar um nome O nome vai ser o último Descrição Elétrica Pra Quantas pessoas for, solo do trio e quad Importa quanto for, small 5, 8 12, quantas Quantas quiser Então vamos subir New build, opa, céu Vamos lá Vamos fazer a nossa Nossa Faço vídeo de elétrica Então vamos lá Suponhamos que você tenha A tua base, né Vamos erguer aqui Vamos fazer aqui de conta que Estamos na tua base É uma basezinha Erguer ela aqui Vamos fazer Ela blindadinha pra ficar mais bonito Hum, não Blindadinha Não, vamos Vamos deixar de pedra Fica mais fácil de vocês De vocês visualizarem a elétrica aqui dentro Creio que vai ficar mais fácil Então Vamos lá, galera Você Comprou o Rust na promoção e não sabe o que é elétrica Deixa eu pegar os works aqui Pra explicar pra você também Muito importante isso, né Deixa aqui Work 1, 2 e 3 Deixa elas lá fora É pra não atrapalhar É a 3 As coisas elétricas Se você vir aqui e abrir a árvore da workbench Você vai achar todas aqui Tá? Você começa É tudo baratinho É tranquilo pra você comprar Vai estar nessa linha Tudo O que você precisa Pra Pra ligar a elétrica Tá aqui na work 1 Que é A O Coisinha de liga, desliga Coisinha de liga, desliga A bateria Essa aqui É difícil você usar a bateria de carro Tá? Painel solar Use splitter Com exceção Num item de tier 2 Tá? Tem um item só de elétrica Aqui no tier 2 Cadê você? Onde é que ela está? Cadê você? Aqui, a bateria Esta maledita aqui É a bateria recarregável grande Você acha bastante ela também No farm e no mapa É tranquilo Então vamos lá Deixa eu jogar fora Esse sistema aqui Pra diminuir Diminuir o inventário Então vamos lá Você aprendeu as coisas elétricas E você vai precisar Que é por centrigão Na tua base Então vamos fazer um sistema Bom Bateria recarregável Temos que ter uma O fiozinho da elétrica Vamos supor Vamos pegar 5 Vermelhinho Vermelhinho é o combinador raiz Você usa pra fundir Os meios de elétrica Não vai usar o ramificador Mas vamos deixar 2 aqui na bag Porta lógica Essas porta lógica Temporizador Não usa mais isso aqui Pra elétrica Esquece Não usa mais Você vai precisar do separador É muito importante E do interruptor Tanto faz se você vai usar Esse interruptor Ou o interruptor inteligente É um módulo mais avançado Da elétrica Pra eu explicar pra vocês O REST+. Hoje a gente vai fazer Um módulo elétrica Básico pra você ligar As tuas centrigãs Vamos pegar 5 centrigãs Vamos pegar aqui também Duas eólicas Deixa eu ver se eu peguei Ah, os painéis solar Beleza O que que você precisa saber? Cada centrigã Quando você clica no item Aparece aqui o uso de energia Ela usa 10 E cada painel solar Carrega 20 Então qual que é a primeira coisa Que você precisa colocar? Faz uma salinha na tua base De elétrica, tá? Faz uma salinha Reserva um cantinho Pra tua base De elétrica Hoje é obrigatório Você saber isso Base sem elétrica Base raidada, tá? Não adianta Você tem que saber Fazer isso aqui Vamos lá Botou a bateria grande Não tem segredo nenhum Ok? Colocou a bateria grande E você vai ligar 3 centrigãs na tua base 2 painel solar Carregaria 40 Mas cada centrigã Consome 10 Vai comer 30 Você Pela lógica Você sabe que o sol Vai tá X momento Num lado X momento No outro Eu gosto de fazer Sempre com no mínimo 3 painel solar Tá? Sempre deixo 3 painel solar No mínimo É Essa é a minha recomendação Minha recomendação Pra vocês Sempre olha na bússola Ali em cima O norte Então vamos lá Vamos colocar 3 painel solar No norte Ou Deixa eu fazer diferente Deixa eu fazer um meio Mais fácil Pra vocês 3 painel solar No norte E 1 no sul É fazer assim 3 painel no norte E no sul Quando nascer Vai tá carregando Bateria E quando o sol Se ponhar Vai tá carregando Bateria Aqui nós temos Um sistema De 40 De energia Mas Vai vai Às vezes Não mostra energia Tá? Tem que ficar Indo pros lados Até ele mostrar Às vezes você clica Aqui ele tá zero Às vezes não mostra De jeito nenhum Rush tá bem bugado Essa parte de elétrica Tá? Que nem aqui Tá zero Agora 20 Tá zero Você fica mexendo Pros lados Até ele apontar Fica mexendo Pros lados Até ele apontar Às vezes não aponta Mas é problema Do jogo no nosso Então vamos lá Se nós colocamos 3 painel Então a gente tem que Nunca coloque Esses componentes elétricos Fora da tua base Componente elétrico Fora da base Dá cagada Tá? O cara quebra Com o machadinho E para de funcionar Teu sistema elétrico Então faz Essa linha Da elétrica Tá? Vamos colocar aqui Vou colocar aqui 3 Você colocou 3 combinador raiz Que é para unir energia Vermelhinho Unir energia Vermelhinho Unir energia Pensa que o vermelhinho É a morena E você aqui Uni Uni Entendeu? Agora beleza Espero que você tenha entendido Combinate Power Out A cabeça da parada Você vai clicar Por primeiro nele E vai puxar Na bundinha do segundo Pum Olhar para a cabeça Do segundo E puxar para a bundinha Do terceiro Pum E assim Suscetivamente Se você for ligar mais Tá? Da cabeça Do que sobrou Vamos fazer uma elétrica Bonitinha Para vocês Não me xingar Vamos fazer um sistema Legal E bonito Da bundinha Você vai ligar No Power In Power In é In Pegando Carga In Pegando Carga In Pegando Carga Eu vou repetir várias vezes Para entrar na cabeça De pessoa mais leiga Tá? Pronto Aqui Está ligado A parte de carregar Agora falta A gente ligar Os painéis solar Painéis solar Sobrou um Sobrou um Dois Três Quatro Tem um a mais Sobrando aqui Mas é sempre bom Você deixar Esse é meu sistema Que eu sempre faço Três painéis Três vermelhinhos Se precisar Mais para frente Você consegue Apenas ligar Mais um painel Root Power Empty Nas bundinhas deles Que está Empty Que é livre A gente vai ligar No painel solar Vamos ligar Bem bonitinho Então A partir do momento Que você ligar Essa saída aqui Que vai para a bateria grande Vai estar mostrando A carga Que vai Vim Aqui na bateria Esse aqui Ele não está gerando luz Por quê? Porque o sol está No norte Ainda não está no sul Mas depois Ele vai funcionar melhor E os outros não E o sol vai Vai mover de lugar Vou tentar Colocar mais bonitinho Para ele não me xingar Tanto faz a ordem Não precisa ser em ordem Você pluga Aonde você quiser Vamos pegar esse outro Vamos botar bonitinho também Fazer uma coisa bem feita Lembrando Para você remover A marcação Que você fez Da energia Você vai segurar O botão direito Do mouse Em cima Pegou o botão direito Do mouse Clicou e segurou Ele vai aparecer A barrinha aqui Limpando Não quero limpar Mas olha Viu que apareceu Ele limpando Para mim remover O elétrico Segura aí Também Que vai remover Segura aí Até o final Não quero tirar Feito isso Está carregando A sua bateria Com o fiozinho Na mão Você vai olhar Para ela Está carregando Infelizmente A bateria Ela já está Full carga Infelizmente Ela já vem Full carga Aí beleza Você fez o sistema De carregamento Relembrando Isso aqui é um tutorial Para a pessoa leiga Então a gente vai falar Várias vezes Repetindo Do painel Colar Para o vermelhinho Na bundinha Do vermelhinho Para unir Um vermelhinho No outro Cabeça do vermelhinho Bundinha do vermelhinho Cabeça do vermelhinho Bundinha do vermelhinho Cabeça do vermelhinho Bundinha do vermelhinho Não tem outro vermelhinho É só isso aqui Da cabeça Do último vermelhinho Para a bateria No powering Ok Sistema de carregamento 100% Se você joga solo E não quer botar O liga e desliga O problema é teu Quando precisar arrumar a bala Você vai ter que limpar E puxar fio de novo Então Faz certo Coloca Um liga e desliga E um Separador Do power out Da bateria A gente vem pro Liga e desliga Tá Electric input In In Lembre In Recebendo 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 Out Saindo Saindo Indo energia In Recebendo energia Out Enviando energia Então Do power out Da bateria A gente vai Mandar pro interruptor E do power out Do interruptor A gente vai ligar Na cabeça Do separador Pronto Vai ligar Agora O separador Tá recebendo Energia E nos deu Três lugares Pra ligar Componentes elétricos Nos deu Três lugares Infelizmente Tá bugado Não tá mostrando Energia O Rust não arrumou Isso aí Faz ó Tempos Tá Melhores armas Para Sentrigan Vamos lá Nas armas Agora A gente não vem Com todas as armas Aprendidas Vem Melhores armas Para Sentrigan Python AK E Bolt É muito bom Também Para Sentrigan Tá Se você puder Mesclar Essas Essas armas Na Na base De vocês Fica ótimo Vamos fazer um sistema Com três Sentrigans Faz o ponto Que nós temos Um quadradinho Aqui A gente quer Proteger ele Com Autorização No armário Que a gente Não botou Aqui na base Deixa eu vir Aqui em Construção Quando você Quando você Construir uma base No Rust É obrigatório Você pôr Um armário De ferramenta Isso aqui É um item Obrigatório No jogo Você não pôr Armário De ferramenta A tua base Vai cair Em decay Tá Quando você Quando você Abre o armário Mostra O que Que está Precisando Que nem Para a gente Precisaria Por Pedra E madeira Se não A base Cai Você vai Dormir E no outro dia Não tem base Resumindo É isso aí Que acontece Com autorização No armário Vai aparecer Para você Autorizar A Sentrigan Você autoriza Com a tecla E Autoriza Com a tecla E Autoriza Com a tecla E Segurando A letra E na Sentrigan Você pode Deixar ela Em modo Pacífica Só vai Atirar Em quem Bater Na Sentrigan Ou se Aparecer Uma pessoa Armada Etc Não usa Isso Não usa Nunca Use isso Nunca Esquece Modo Pacífico No Rust Não existe Nada Pacífico Não existe E o que Você vai Usar É a Rotação Você pode Girar A posição Da Sentrigan Tecla E Também Limpar Autorizações Se você Remover Um amigo Do teu grupo E você Quer tirar A autorização Dele Da Sentrigan Você limpa E reautoriza Beleza Clicando E Na Sentrigan É isso Aqui Só para tirar Não consegue Tirar Infelizmente Tirando Isso aqui Não existe Esquece Isso aqui Que está Nesses slots Aqui Da Sentrigan Armazenamento E munição Esquece Imagina Que está Branco Isso aqui Porque isso aqui É um servidor De tutoriais Esquece Isso aqui Vai estar Tudo em branco Vai botar A tua arma E vai Colocar A munição Dela A munição A munição Se a gente consegue Colocar aqui Não consegue Ela já vem Com todas as munições Então faz O quanto Que você pegou E botou A munição Na tua arma Se você quiser Colocar a arma Na sentriga Com lanterna Etc Não gasta Mais energia Fazendo isso Então botei Então botei Uma python Aqui Botei A bolt Aqui E as munições Não esquece E botei Uma Antes de você Pôr na sentrigan É muito importante Que você Pelo menos Carregue a arma E se não Vai aparecer Uma pessoa Aqui A sentrigan Vai dar 4 tiros E não vai Matar o cara E o cara Encosta Na tua base Então deixa Os 30 tiros Carregados Botei a sentrigan Faz de conta Que botei A arma Da sentrigan Que é a munição De 556 A da python É a bala De pistola Coloquei E agora Você vai pegar O fio Vai olhar Caraca Olha o tanto De parada Que tem aqui Cada um Faz uma coisa Esse aqui Ele vai ficar Pitando Quando está Com pouca munição Etc Esquece Isso aqui Também Esquece Esquece É frescuragem Não quer saber Disso Quer saber Ligar a sentrigan Vai vir aqui Em powering Vamos descer Aqui Vamos fazer Bem bonitinho Pronto Ligamos Uma sentrigan Ainda sem De energia Para ela Agora pouco 98 Só que Antigamente Toda a saída De energia Que ia para a sentrigan Consumia da bateria Hoje Hoje Não consome Mais Não consome Mais Só usa O que o componente Usa Está saindo Sem energia Aqui Está nem aí Só está Consumindo 10 da sentrigan Vamos ligar Agora A outra sentrigan Faz tudo Bem retinho Bonitinho Conforme O teu gosto Ligar aqui A segunda sentrigan Lembra Liga no powering E a terceira sentrigan Tudo bonitinho 3 sentrigans Na base Aqui é o tempo De recarga Você olha Está ali 12 horas 30 minutos 12 horas 29 minutos Aí você calcula Está carregando Está ruim o carregamento Aqui está cravado Está cravado Esse é o máximo Da bateria Ela não está perdendo E não está carregando Porque O máximo Que vai ficar É desse jeito Aqui Aqui O painel solar É 5 metal de alto E um lixo tecnológico É fácil de achar Quando o sol Estiver um pouco Mais para cima Que assim 330 Todos os 4 painel solar Vai estar funcionando E faz um carregamento Bom da bateria Tá 4 painel solar Carrega tranquilamente A tua bateria Beleza O que mais Que eu queria falar Para vocês Aqui está mal Posicionado Meu painel Está mal Posicionado Vamos reposicionar Esses Aqui fora Vou reposicionar Esse painel solar Aqui Esses aqui Estão certinho No norte Esses aqui Não estão Certinho No sul Energia elétrica É uma coisa Perfeita Vamos colocar ele Mais distante Aqui Para ficar retinho Retinho No sul Eu gosto De fazer sempre Retinho Os painel Tem que ficar Bonito Perfeito Cada vez Que você retirar Um painel solar Ele vai perder Danco Vai perder vida Um metal Você repara Não usa mais Metal de alta O Rust Está facilitando A elétrica Para todo mundo O Rust Ele facilitou A elétrica Para todos Está bem Está bem viável Está bem viável Agora A energia elétrica Não tem Não tem segredo Para ninguém É facílimo De fazer Esse aqui É a elétrica Básica Você tem Que saber Fazer Isso aqui Tem que saber Fazer Cada um Faz um jeito Uns coloca Os painel Diferente Eu uso Assim Na minha base Minha base Está Top Quem acompanha As lives A gente está Com 30 Centrigan Na base Atual Vanilla A gente não joga Mod Não joga nada Com modificação Nos últimos dois meses Estamos só no oficial Não tem segredo É tranquilo Para fazer Muito fácil Outro sisteminha Bom Também É se você Conseguisse Pôr uma Eólica Energia É você Minha fia Está aqui Eólica Se não Por assento Ela não funciona Ah Já tinha Pego Se você Pegar Turbina Eólica Quanto mais Alto Mais Ela gera Energia Quer ver Deixa eu ver Se consigo Fazer Aqui Mostrar Para vocês Essa aqui Vou colocar Ela no chão Ela está Me gerando 93 Energia Está muito bem Está ventando bem Mas o vento Vai parar E vai diminuir A eficácia Da Energia Eu fiz Não quero nada Disso Peguei Isso aqui Para sair O certo Da Da Eólica É você fazer Ela mais alta Vou voar Aqui No mínimo Cinco de altura No mínimo Para você pegar Uma eficácia Boa O mais certo É você fazer Quanto mais alto Melhor Mais energia Vai gerar Porque mais vento Vai pegar Imagina Tua pipa Quando está lá no céu Você que solta a pipa Mais alto Está Mais vento Pega Aqui Está me gerando 114 Quanto mais alto For Melhor Levar Lá No nosso Ah Mas não Deu Para chegar E agora Pega Dentro Da Dentro Da tua Base Coloca No cantinho Mais Um Vermelhinho Repuxar De novo Ele faz Tipo Uma extensão É como Se fosse Uma tomada Sabe Você vai Unir Unir Os fios Passa Sempre Bonitinho Faz uma Coisa Bem feita Sobe Aqui Pronto Está ligado Aí daqui De cima A gente Puxa Para um Lembre Sempre da cabeça Você vai unir Está todos ocupados Ou tem algum livre Todos ocupados Vamos livrar um painel solar Vamos ligar Ali Agora está mandando Para a bateria grande 150 Energia Está sobrando Carga aqui Dessa maneira Está sobrando Aqui está sobrando Carga Sobrando Posso botar Mais uma Centrigan Como eu faço Tem um esqueminha Aqui também Que você pode Usar o pretinho Você vem aqui No ramificador Elétrico Vai colocar Aqui Colocou O ramificador Elétrico Desta Saída Você cancela E manda Para cá A cabeça Do ramificador Elétrico Aqui Ao contrário No pretinho É embaixo Na bundinha Dele E aqui em cima Nas cabeças Tanto faz Aqui você puxar Tanto faz Vamos botar aqui Mais duas Centrigan Botar aqui Em qualquer lugar Só para a gente Ligar Não esquece Que faz de conta Que tem arma Autorizamos as duas E queremos ligar Uma ali E outra ali Nesse caso Por que que uma ligou E a outra não? Porque aqui Está indo Power out A energia passa Direto para ela Está fazendo O sistema de passagem E aqui Prente out Você tem que setar Você vai clicar E no negocinho Pretinho Vai colocar ali Dez Pronto É dez Energia que ela come Ligou também Temos As Centrigans Ligadas E tranquilas Essa aqui também Que a gente não ligou Tem espaço sobrando Não tem Então fica de fora Não vi que a gente tinha Esquecido de ligar Uma Centrigan Ah mas preciso descarregar Ver se elas gastaram bala Desliga aqui Apaga tudo Ligou Acende tudo Não tem como você não Ter aprendido com esse tutorial Eu fiz com calma Está tudo bem feitinho É fácil fazer Pode ser barato Pode ser caro Deixa eu ver se esse mapa Tem safe zone Não tem safe zone Se não ia lá mostrar para vocês Onde compra Qualquer coisa vai na safe zone Tem lá a máquina de venda Que vende As coisas de elétrica também Está Centrigan 500 scraps Etc Espero que vocês tenham gostado Está muito fácil De lidar com a elétrica Você só vai precisar Vermelinho Bateria grande O liga e desliga Separador E o coisinha pretinho Que eu nunca lembro o nome Ah mas eu preciso saber o nome Então vamos lá Combinador raiz Ramificador elétrico Se quiser botar mais que 3 Centres Bateria recarregável Fio E a Centrigan Aí tem a Eólica Se quiser fazer uma coisa Mais avançada Espero que vocês tenham gostado Isso aqui está entrando No playlist de Rust para iniciantes Nós temos a playlist de Rust para iniciantes Mais completa do YouTube brasileiro Que sá do mundo também Não tem ninguém que fez Que nem a gente fez Tem tudo atualizado 2021 Tudo do Rust Farm de cartão Tudo Construção de base Dentro da caverna Fora de caverna Construção da nova fornalha Que não usa grade de fornalha Usa o teto invertido Foi muito bem esse vídeo Por aqui Obrigado Elétrica Tem tutorial de PVP Também Servers para treinar E etc Tem tudo Cara Está tudo Tudo Tem vários vídeos Então Sabe um amigo teu Que está começando no Rust Envia o link da playlist Abre a página do YouTube Vai ali Playlists Clica em Playlists Tem ali Pode escolher Pega a playlist Envia para um amigo teu Que está aprendendo a jogar o jogo Ah está assistindo um streamer Que não sabe jogar Manda O cara vai aprender Vai aprender Porque aprender sozinho É mais difícil Mais demorado Então muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau